Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado e nada mais atual do que nós vamos discutir a PEC 241, que está aí dentro da sua casa, na televisão, no jornal, na rádio, todo mundo fala da tal da PEC 241 que está sendo votada no Congresso Nacional e o objetivo dessa PEC é limitar as despesas primárias do governo federal durante um período de 20 anos. Um dos motivos que essa PEC vai atingir principalmente é a questão da educação e da saúde, que eles dizem que não irá atingir, mas a grande grita geral é que com essa redução dos gastos e a limitação dos gastos, principalmente a saúde e a educação serão atingidas profundamente. E para falar sobre esse tema, nada melhor do convite que eu fiz aos três economistas aqui do Instituto de Economia da Unicamp, que é o Pedro Paulo Bastos, o Guilherme Mello e o Pedro Rossi. Eu sou Marcos de Sosores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, eu vou começar aqui o programa fazendo essa pergunta que todo mundo queria que respondesse. Eu vou começar com o Pedro Bastos aqui. Afinal, o que é essa PEC 241? Ela é grande, mas eu queria que vocês explicassem para o telespectador, de uma forma clara, o que é a PEC 241. Marcos, fundamentalmente, ela propõe paralisar o gasto público a partir de 2016 e para a saúde e educação a partir de 2017, em função do nível que se atinge para essas duas rubricas em 2016. Então, o gasto público só vai variar em função do IPCA. O governo está vendendo que, na verdade, isso vai preservar para a população o mesmo patamar de gasto nesse conjunto de rubricas durante os 20 anos. Não é verdade. Independentemente das outras questões, a primeira coisa é que isso é uma mentira, podemos dizer. Por quê? Porque a inflação de serviços, particularmente a inflação da saúde, mas também o aumento de salários de algumas carreiras do funcionalismo público, vão crescer acima da inflação do IPCA, que é o índice que vai ser utilizado para corrigir monetariamente o gasto público. Então, isso significa que com o mesmo valor real corrigido pelo IPCA ao longo desses anos, o governo vai comprar um volume de serviços, de saúde, de educação, de salários, inferior àquele que está estabelecido no ano inicial dessa série de estagnação. O primeiro ponto é esse. E a perda vai ser igual ao tamanho da diferença entre a inflação de serviços, particularmente a inflação de saúde, e o IPCA. E o segundo problema, que é uma questão que vem sendo apontada particularmente aqui pelo nosso companheiro Pedro Rossi, que é bom que se diga... É, e eu vou falar justamente que lançou, você lançou, nós todos trabalhamos... Esse documento que chama Austeridade e Retrocesso, né? É, isso. Inclusive, vocês fizeram esse lançamento no Salão Verde do Congresso Nacional. É isso. Congresso Nacional. Ele está disponível na internet. E está disponível na internet. É só acessar. Perfeito. Digitar no Google Austeridade e Retrocesso, que a gente acha. Austeridade e Retrocesso, que a gente acha esse trabalho que foi feito aqui, que é um trabalho extensivo sob análise da PEC 241. Então, além dessa diferença entre a inflação de serviços, a inflação da saúde e o aumento do salário das carreiras, que é natural, existe um outro problema, que mesmo que a reforma da Previdência, que está sendo proposta pelo governo hoje, seja aprovada, sem tirar nem pôr, você já tem contratado uma elevação do gasto em Previdência nos próximos 20 anos. E isso vai significar que o gasto real, que já ia ser pressionado por essa inflação maior dos serviços, vai ser pressionado ainda mais porque, por um dado valor global que está paralisado, o gasto previdenciário vai aumentar muito ao longo do tempo. Então, uma das coisas que eu queria explicar, porque eu li o trabalho, que mostra o seguinte, o grande problema não é tanto só o salário, a grande questão é a Previdência. É, que é 50% do gasto, 52% do gasto primário do governo. 52% do gasto primário é Previdência? É Previdência. Do governo federal, Previdência. E nos últimos, digamos, nos últimos 18 anos, o aumento do gasto em geral, o governo aumentou o gasto social mais ou menos 7% nos últimos 18 anos. 5,5% resulta basicamente do reajuste do salário, do salário mínimo, que influencia o conjunto de benefícios da Previdência e da Seguridade Social, em geral. Então, isso significa que o aumento das aposentadorias vai ocorrer de qualquer maneira, a inflação vai diminuir o valor real, vai diminuir o montante dos bens que pode ser pago com o mesmo volume, esse volume vai diminuir por causa do gasto com aposentadorias, não é? E, ao mesmo tempo, você inevitavelmente vai ter que mudar as vinculações constitucionais da saúde e da educação e mudar a regra do salário mínimo, porque ela foi o principal motivo da elevação do gasto público. Foi, Bernardo. Está certo? Bom, com vocês dois. Bom, complementando o que o Pedro já disse, no fundo, o governo está vendendo uma coisa, mas está entregando outra. No linguajar popular, é vender gato por levo. Gato por levo. E o que ele está vendendo, o gato por levo? No fundo, ele está vendendo o seguinte, está vendendo que o crescimento vai voltar com a PEC e que as finanças públicas vão se estabilizar. Nada disso vai acontecer, porque o crescimento não vai voltar, porque a experiência da austeridade, está aí o título do nosso... Exatamente. A experiência da austeridade, ela nos diz, do ponto de vista histórico, estatístico, que a austeridade não funciona. Que não funciona. Não é um remédio errado. E essa PEC, ela instaura uma austeridade permanente. Por que vocês cunharam um termo aqui que eu achei interessante, que é o seguinte, a curto prazo definiu-se um keynesianismo fisiológico e, a longo prazo, austeridade permanente. Exatamente. Que vocês cunharam isso aqui dentro do trabalho. É, por que o keynesianismo fisiológico? Porque nesse primeiro ano de governo Temer, ele colocou um déficit de 170 bilhões, que jamais houve na história do país. Ele já matou, ele pode gastar à vontade, ele pode gastar à lei. Ele pode dar uma licença para gastar. Agora, ele propõe como reforma estrutural a PEC. E a PEC, ela vai fazer com que o governo tenha que retrair o gasto permanentemente nos próximos 10 anos e 20 anos. Não, vamos entender uma coisa para a gente ficar claro aqui. Uma das propostas que o atual governo está fazendo com a PEC, que o que acusou, que tirou o governo anterior, é justamente que havia uma estagnação econômica. Não lembramos do que a primeira medida com o ex-ministro Levi, que tentou, de alguma forma, essas mesmas medidas de uma certa austeridade fiscal, também foi tentada e implantada no Levi, sempre lembrando, que o Congresso não aprovou. Está certo? As medidas de austeridade também não tinham sido aprovadas dentro desse governo. Essas medidas, elas trarão diretamente, vamos dizer, a volta do crescimento econômico? Que é isso que está pregoado. Voltando na PEC, volta toda a estabilidade para o crescimento econômico. A promessa, seguindo o que o Pedro tem falado, a promessa que se vende com a PEC é a seguinte. A crise econômica brasileira seria decorrência, isso no discurso do governo, de uma crise fiscal. Ou seja, foi o aumento descontrolado dos gastos públicos, que teria gerado uma desconfiança dos empresários, os empresários começaram a olhar para o governo e falar, esse cara está gastando demais, e com isso teriam parado de investir, gerando a crise econômica. A interpretação que a gente defende aqui nesse documento, em vários debates que a gente tem feito, é que isso é uma inversão da causalidade. O que isso significa? Não é a crise fiscal que gerou a crise econômica, foi a retração do crescimento econômico por vários motivos que a gente pode discutir aqui, motivos nacionais, motivos internacionais, motivos políticos, vários motivos levaram o Brasil a passar a crescer menos. E como o nosso regime fiscal depende muito do crescimento, ou seja, as receitas do governo dependem muito do ritmo de atividade da economia, as receitas do governo caíram. Se você olhar os dados, e aí basta olhar os dados, do ritmo de crescimento do gasto público, você vai perceber que nos últimos quatro anos, o primeiro governo Dilma, não teve excesso de gasto, não teve gastança desenfreada que justificasse uma crise fiscal. Ao contrário, o ritmo de crescimento do gasto reduziu-se em relação ao governo Lula. Então, isso tudo bem, mas ela deu uma série de isenções fiscais que comprometeram também. Que reduziram o nível da receita. Que reduziram. Mas mesmo assim, o gasto primário, como ele está dizendo, reduziram-se em relação ao governo Lula e é menor em termos de taxa de crescimento do que o segundo governo Fernando Henrique, quando a política econômica do país estava sob comando do FMI. Então, não houve gastança. O que houve, como ele colocou muito bem, foi uma desaceleração cíclica inevitável. Então, é isso que eu acho que é importante vocês explicarem. Por que ocorreu essa desaceleração? Eu acho que é importante, porque eu estou falando isso, que eu quero que vocês expliquem realmente. Porque a gente vê como se todo mundo soubesse. Isso não fica claro por que houve essa desaceleração. Isso é uma coisa importante explicar, porque é vendido que só tem uma causa, a desaceleração. Foi a política econômica do governo. Exatamente. Essa versão finge que não tem resto do mundo, que as decisões, que o cenário econômico mundial não influencia em nada o Brasil. Essa versão finge que não existe política, que a política não influencia em nada a economia. Isso. Parece que a economia é sozinha, não é? É sozinha. Não depende do Congresso. Isso. E essa versão finge que não tem questões estruturais da economia brasileira, que vem de muito antes, certo? Questões como, por exemplo, a estrutura produtiva da economia, o tipo de empresário que você gerou ao longo do tempo. Quer dizer, tem uma série de questões que são importantes para nós analisarmos o porquê a economia desacelerou. A economia, na minha opinião, ela tem uma desaceleração forte, principalmente a partir de 2013, 2014, por esse conjunto de fatores. O agravamento da crise internacional, o agravamento da crise política, principalmente a partir de meados de 2013, com as manifestações de junho. E uma questão que é fundamental, que é a seguinte, a resposta que o governo dá a esses desafios são as desonerações. É tentar incentivar o investimento privado. Só que o investidor privado brasileiro, o empresário brasileiro... A minha pergunta é, existe investidor privado que investe, não estou falando nesse momento de crise, ao longo da história, em indústria de base, em questões de base? Não, então, ocorreu, digamos, uma ampliação das concessões e, inclusive, houve alguns investimentos que participam, sim, digamos, dos consórcios, por exemplo, das usinas hidrelétricas. Mas não na produção de energia, na distribuição. Não, também, por exemplo, lá em Belo Monte... Ah, Belo Monte é uma associação, tem razão. É uma associação. É uma associação de ferro. Que participaram, por exemplo, do investimento na reforma dos aeroportos. Agora, o problema é que, a despeito de todos esses problemas estruturais que acabam reforçando o momento da desaceleração cíclica, todas as economias capitalistas passam por desacelerações cíclicas. Isso que eu ia perguntar. Todas. Essa desaceleração, ela é cíclica, como o nome já disse. É cíclica. Ela é cíclica. Sempre que a economia cresce muito, necessariamente ela vai desacelerar. Aí o governo pode reforçar a desaceleração ou conter a desaceleração. Por quê? De uma maneira muito simples. Porque, à medida que o mercado de bens de consumo vai se ampliando e, junto, os investimentos públicos vão se ampliando, as empresas são induzidas a investir para atender esse mercado interno. Mas, quando elas investem, elas ampliam a capacidade produtiva de maneira a ter uma capacidade ociosa desejada para antecipar o crescimento futuro do mercado. Então, necessariamente, um boom de investimentos vai produzir depois uma desaceleração do investimento. E aí ela vai ser grande. Vai ser grande. Por exemplo, a automobilística de passeio no Brasil tem, hoje, 60% a 65% de capacidade ociosa. Houve um aumento enorme do investimento porque o mercado brasileiro se tornou, subitamente, o quarto maior do mundo. Entende? Então, isso ocorre também nos setores eletrodomésticos. E, ainda por cima, a crise global aumenta muito a capacidade ociosa nas empresas matrizes e nas demais filiais dos grupos multinacionais que têm filiais no Brasil. Então, eles podem deslocar, por exemplo, capacidade produtiva do México ou da Ásia para o Brasil. Então, mesmo que o mercado continue crescendo, isso não estimula o investimento. E o consumidor, com o tempo, ele, esse consumidor que entrou no mercado de trabalho formal e também no mercado de consumo e no mercado de crédito, contratou dívida, primeiro para bem de consumo durável, depois para o automóvel e depois para o Minha Casa Minha Vida. Então, é natural que ele passe, depois de um tempo, pagando as suas dívidas. E na economia, necessariamente, desacelera. É nesse momento que o governo tem que ser contracíclico. Ele foi o contrário. A gente não quer dizer que não houve erros de política econômica. A gente acha que as desonerações foram um erro e está posto no documento. Isso eu vi. Por isso que eu fiz... Exatamente. Por isso que eu dou. As desonerações, vocês apontam como um erro do governo. Um erro. Agora, o erro maior do governo foi a partir de 2015 e foi a escolha pela austeridade. No fundo, a economia brasileira... Eu lembro da discussão que o Instituto, às vezes, tinha. Era bem dividido, mas tinha. Que, partindo para esse lado, levaria a uma crise inevitavelmente. Que, ao contrário, era o velho modelo keynesiano do Estado investidor para poder... A gente tinha uma desaceleração, Marcos. E aí passou a ter a maior depressão da história recente do Brasil. Por quê? Porque o governo fez três choques na economia. Primeiro, fez um choque de preços administrados, que é uma elevação muito forte do preço de energia e gasolina. Isso tem impacto disseminado na economia. O segundo choque foi um choque fiscal. É uma contração de gastos muito forte. E o terceiro choque foi, a partir de uma elevação da inflação provocada pelo próprio governo, você aumenta os juros de 11% para 14%. E certo ponto de valorização cambial também. E aí a economia entra numa espiral recessiva. Dentro desse quadro internacional, independente da crise da Lava Jato, que não é a nossa questão, não é a Lava Jato que levou a Petrobras a esse lado. Foi, na verdade, que houve uma redução de quase 50% do preço do barril do petróleo. Sem dúvida. A questão é outra, porque a gente se houve uma queda de 50% do barril do petróleo. O petróleo varia 110 o barril, passou a valer 50 dólares o barril também. Mas Petrobras foi a empresa petrolífera a segunda que menos contraiu os projetos de investimento. Quase metade das empresas petrolíferas americanas estão em situação falimentar. Falimentar. O que eu estou falando, independentemente da questão da Lava Jato, é uma situação do petróleo, e esses eram os valores administrados pelo Estado, não é certo? Que era a energia elétrica, que isto é apontado como erros e acertos do último governo Dilma, não é isso? De administrar, de não ter reduzido o preço ou ter aumentado o preço, ou vice-versa. Essa questão dos valores administrados pelo Estado. É importante salientar isso, porque quando você olha por essa ótica, o debate, fica claro que o dilema, que o problema fiscal que nós vemos hoje, qual é o problema fiscal que nós vemos hoje? A dívida crescendo rapidamente, o superávit primário, na verdade o déficit primário também contribuindo para o aumento da dívida, etc. Esse problema não era tão grave em 2014. Ele se agrava muito a partir da decisão da austeridade de 2015. E pior, quando você vai olhar a trajetória da dívida e vai olhar assim, por que a dívida cresceu? Essa é a pergunta. Mas essa é a dívida interna, não é? Dívida interna. A dívida interna. A um juros de 14,5% não estão aí, estando que resistam. Exatamente isso. O importante é você olhar o por que a dívida cresceu. Porque é o que o governo fala. Ele fala, eu vou resolver o problema fiscal controlando os gastos primários. Só que quando você vai olhar os dados, mais uma vez, basta olhar os dados que o próprio governo produz. Quando você vai olhar ali, você vai perceber o seguinte, que as razões para o crescimento da dívida têm quase nada a ver com os gastos primários e tudo a ver com os gastos financeiros, em juros. Então, é, mutantes, mutantes, eu vou ter que encerrar esse bloco para começar. É a mesma coisa, se eu pegar emprestado um cheque especial, eu quebrei, certo? Se eu entrar no cheque especial e gastar um salário meu inteiro no cheque especial, eu quebrei. Exatamente. Mais ou menos isso, porque é o juros da dívida. Bom, nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema a PEC 241. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Pedro Paulo Bastos, o Guilherme Melo e o Pedro Rossi, todos eles professores do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras cruzadas de hoje, que tem como tema PEC 241. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Pedro Paulo Bastos, o Guilherme Melo e o Pedro Rossi, todos eles professores do Instituto de Economia da Unicamp. Bem, no último bloco eu fiz um comentário sobre a dívida pessoal sem destino no cheque especial, você quebra, mas é justamente para engatilhar uma pergunta que eu acho que aí vocês têm que responder para que as pessoas entendam. porque administrar a conta do Estado não é administrada como uma conta familiar, porque o Estado, além de tudo, é emissor de moedas. Então, a administração do Estado da economia é diferente da administração sua, da sua conta pessoal. Exatamente, Marcos. Sempre quando um economista vier com essa conversa da economia do lado, da dona de casa, é bom ter um pé atrás, desconfiar, porque essa conversa é complicada. Por quê? Porque, simplesmente, a dona de casa, primeiro, quando ela gasta, esse dinheiro não volta para ela. É diferente do Estado. O Estado, quando ele gasta, ele promove o crescimento, esse dinheiro volta para ele. O gasto do Estado é receita de alguém, do setor privado. A dívida do Estado é ativa do setor privado. E o superávit do Estado é o déficit do setor privado. Então, a conexão Estado-setor privado é muito importante. E o Estado, como é um grande gastador, ele influencia a economia, aumenta o crescimento, gera a retração do crescimento. Então, o gasto do Estado, ele volta para... Imagina se a dona de casa pudesse gastar e esse dinheiro voltar para ela. Seria diferente. O segundo ponto é o que você mencionou. Imagina se a dona de casa tivesse uma máquina de fazer dinheiro na sua casa e pudesse ter dívidas. Mesmo que ela não quisesse imprimir o dinheiro, as pessoas sabem que ela tem uma máquina de dinheiro. Então, ela pode fazer uma dívida que não é imprimir dinheiro, mas que as pessoas sabem que se ela quiser, ela vai pagar. Ela é a maior pagadora do sistema. A dona de casa teria outras condições de gastar. Então, essa conversa de dona de casa não funciona. Eu acho que é bom sempre deixar claro, porque todo mundo vai na televisão ou no jornal, pensa o dono de casa, não é dono de casa. Porque o governo tem que funcionar exatamente ao contrário do que as donas de casa ou que os consumidores fazem no momento de retração. Porque se os consumidores resolvem começar a poupar para pagar as dívidas que eles assumiram e as empresas, que também acumularam dívidas muito grandes, resolvem também fazer a mesma coisa, que em economia a gente chama desalavancagem. Desalavancagem. Poupar para pagar a dívida. Exatamente. Aí, necessariamente, a arrecadação do governo tributária vai desacelerar, porque a arrecadação do governo é o outro lado do gasto do setor privado. Se a arrecadação, diminuindo, vai provocar um aumento ou do déficit ou uma redução do superávit, como estava acontecendo ao longo de 2014, e no final você teve até um déficit, e o governo reagir querendo repor o equilíbrio, portanto, diante da queda da arrecadação, resolver ele poupar também, o corte do gasto do governo vai acentuar perda de receita das donas de casa e dos empresários, que vão ser induzidos a reforçar o processo de alavancagem, tentar poupar ainda mais para pagar suas dívidas, que vão ficando impagáveis, porque a receita está caindo, e à medida que eles diminuem, reforçam o círculo vicioso, se a meta fiscal ficar irrealista. O problema, então, é você, o governo, a gente sabe isso desde a década de 30. Nesse momento, se o governo se preocupar muito com o crescimento da dívida pública, como o setor privado se preocupa com o crescimento da dívida privada, as duas dívidas vão aumentar em relação ao PIB, porque ambos, setor privado e setor público, vão cortar gastos, isso vai diminuir o PIB, então a queda do denominador necessariamente vai aumentar a relação dívida privada sobre PIB, dívida pública sobre PIB, e o equilíbrio, no fundo, pode ser o do fundo do poço, cavando o poço para ficar ainda mais no fundo, entendeu? Pode ter um salpão embaixo. Pode ter um salpão embaixo, né? Exatamente. Pode ter um salpão embaixo, né? Exatamente. Só para lembrar, a crise de 2008 nos Estados Unidos foi isso, quer dizer, o Estado tinha que inventar para salvar o sistema bancário americano. Os Estados Unidos teve 10% de déficit público. Exatamente. É impressionante, não é? Isso aqui, quando o superávit começou a cair, o pessoal já chiava e teve no máximo um déficit de 1%, que é pouquíssimo. Eu queria só que vocês falassem, porque é um desacordo nas informações que a gente recebe, é como se o mundo fosse acabar amanhã. A criação de déficit de PIB, os Estados Unidos devem ser lá quantas vezes o PIB, não é isso? De 100% mais ou menos. De dívida PIB. De dívida PIB. Geral. Geral é 100%. Tem vários outros estados que atingem essa cifra ou até maior do que isso. O nosso está na faixa de 70%. Dívida bruta. Dívida bruta. A dívida líquida, se você descontar, inclusive, o que o governo tem no caixa do governo, cai para abaixo de 25%. Isso de dívida bruta. É. Dívida líquida é bem mais baixa e se você tirar o caixa único do governo, cai para 25% das menores dívidas do mundo. Que é uma das menores. É porque é o seguinte, como isso faz o jogo de outra forma, só se mostra o que lhe interessa. Por isso que eu acho que é importante que a gente discuta isso. Aí tem um certo terrorismo econômico no debate. Você já está falando do debate público, as informações que a gente recebe. Tem muita gente falando que o Brasil vai quebrar amanhã, que a hiperinflação vai voltar. Isso é besteira. Eu acho que não. A gente quebrou na década de 80. Na década de 80 a gente quebrou porque a gente estava endividado em dólar. Então a gente estava endividado... Como no final dos 90 também. Como no final dos 90. É uma moeda que a gente não emite. Então a gente vai no FMI, pede dinheiro emprestado. Sim, mas depois nós pagamos essa dívida. E depois nós pagamos. Nós pagamos. Ficamos, aliás, emprestamos. Depois emprestamos dinheiro para o FMI. É isso, mano. Exatamente. E o FMI hoje não está na nossa porta. Então, ou seja, a situação não é tão grave como lá atrás. Porque a nossa dívida é em moeda local. É a nossa moeda. Então a gente não vai quebrar. Isso é uma mentira. Isso é terrorismo econômico. O Brasil não vai quebrar. E a hiperinflação não vai voltar. Porque eles têm que explicar o mecanismo. Porque isso não faz sentido nenhum. O gasto público não gera inflação necessariamente. São condições específicas que fazem o gasto público gerar inflação. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Eles querem fazer passar uma PEC, que aliás é o motivo do nosso programa. E por conta disso eles inventam uma série de mentiras econômicas. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que é importante que vocês falam. Eu sempre fui na cabeça do Chumpeter, está certo? Aquela coisa de despertar o bicho do empresário. Que você tem que despertar. Animal spirits. É. Você tem que o espírito do empresário. O meu fim sempre gostava de usar. Outro economista. Usar aquela coisa do bicho empresário que ele vai investir. Que é uma verdade. O cara de ser empresário não é fácil ser empresário. Isso parece que é o seguinte. Por que desacelerou? Não é por nada. Entendeu? Você acha que a PEC vai voltar desse animal do empresário investindo desse jeito? Essa pergunta que eu faço. É tão simples assim? Na realidade tem que ter uma questão que eu acho que é importante. Como você está vendendo esse caos que é para aprovar a PEC, com a desculpa de que uma vez aprovada, vai voltar ao crescimento. Acho que tem dois mitos aí. O primeiro lugar é o que significa a PEC. O mito, o primeiro mito, é que a PEC vai resolver os nossos problemas fiscais. Não vai resolver os nossos problemas fiscais. Porque os nossos problemas fiscais estão muito mais do lado das despesas financeiras, com juros, do que das despesas primárias, com saúde, educação, transporte, segurança, etc. Então, ela não vai resolver o nosso problema fiscal. Em segundo lugar, ela vende que vai retomar o crescimento. É o que ela está vendendo. No momento que ela for toda definidinha, é como se não passe de mágica, o mundo inteiro está para investir aqui. Esse é o segundo mito, que ela vai retomar o crescimento. A volta do crescimento, o empresário só vai investir, só vai contratar, só vai produzir, se ele olhar para frente e falar, vai ter quem compre. Exatamente. Se as famílias estão desempregadas, sem crédito, endividadas, elas não vão comprar. Se o mundo continuar em crise, continua com a China crescendo cada vez menos, a União Europeia em dificuldades, os Estados Unidos crescendo pouco, também não vai vir demanda lá de fora. Quem sobrou? O governo. O governo poderia e deveria fazer a função de ele demandar os produtos da sociedade e assim incentivar o empresário a investir. Mas a PEC vai impedir isso. Então, na verdade, não é que a PEC vai retomar o crescimento. Ela vai impedir que você consiga criar algum mecanismo de demanda na economia que puxe as decisões empresariais. E o que ela vai entregar de fato? E isso é o que eles não contam. O que ela vai entregar é a tal da austeridade permanente e vai ser uma decisão que é o seguinte. A partir de 2018, cada centavo que o governo brasileiro arrecadar acima da inflação vai ser destinado a pagar os juros da dívida e nenhum centavo vai ser destinado à saúde, à educação, ao transporte. Então, se for uma casa, Marcos, se é uma casa, é a casa mais injusta do mundo. Sim. Não é? Porque, digamos, você quer resolver o problema fiscal que está mal diagnosticado, basicamente punindo os inocentes e aqueles que dependem, carecem de serviços públicos, particularmente de saúde e de educação, ou então benefícios de transferências sociais. Mas, ao mesmo tempo, basicamente para fazer uma transferência de recursos para aqueles que têm uma necessidade de consumo, muito pouco urgente. Então, do ponto de vista do efeito multiplicador, vai aprofundar a austeridade. É como se fosse o Levi durante 20 anos. Certo? Exatamente. Eu só queria acrescentar, nós falamos que a PEC pega a saúde, porque é o seguinte. Se não tiver, como você vai ter um limitador de gastos com relação à inflação anterior, talvez esse atual governo não sofra no ano que vem. Porque, como a inflação foi grande, para ele, ele vai ter uma forma de aplicar de 10,5%, diferentemente dos outros governos que virão, que vai ter... A inflação não tem como subir. Aí, o Pedro tem toda a razão. A diferença é 2%, 7,5% para... Mas esse daí vai ter para aplicar mais do que o próximo governo terá. Com certeza. Uma das partes mais afetadas, que este é um dos grandes problemas que já está explodindo, é a questão da saúde. Porque o que as pessoas acham é que tem município que... Acho que Campinas aplica de 30% a 33% do seu orçamento em saúde. E não resolve. Se não vier o dinheiro federal, você não resolve. Se Campinas aplicar 100% em saúde, continuará com o problema. Então, você está punindo os inocentes e você não está fazendo nada com os criminosos. Eu posso falar criminosos também. Que não é só as pessoas que legalmente têm títulos da dívida pública. Mas você tem no Brasil um cálculo de mais ou menos 500 bilhões anuais de reais em sonegação fiscal. Está certo? E você tem uma dívida ativa do governo de 1 trilhão e 500 bilhões. Dívida ativa? Dívida ativa. Sendo que 250 bilhões podem ser cobrados hoje. Hoje. Por que não se cobra? Bom, aí você precisa explicar. Bom, tem outros motivos que eu explico. Aí tem um monte de notícia no jornal que... Se você teve um déficit inteiro por causa da queda da arrecadação, no ano passado, você teve um corte de despesa de 3%, está certo? Em termos reais. Então, você teve um déficit por causa da queda da arrecadação e do pagamento de dívidas que vieram de 2014, chamadas despedaladas. Foi 1% do PIB. Veja, isso deu 111 bilhões, mais ou menos. Só que de sonegação, criminosos, dá 500 bilhões num ano. E você tem 250, já que você pode cobrar da dívida ativa e vai atrás do resto da dívida ativa. Então, precisa mudar a Constituição para punir os inocentes e necessitados, ao invés de punir os criminosos e privilegiados. Porque um ponto central aí do nosso trabalho, o Pedro pode falar, porque ele conhece muito bem, a questão da reforma tributária progressista. Eu ia enganchar justamente esta pergunta aqui, é o Pedro, a questão da reforma tributária. Porque, na verdade, quem paga imposto é classe média e pessoas abaixo da classe média que acabam pagando imposto, que são assalariados. E você também, a grande questão que o Brasil nunca teve, e nunca, e não há no horizonte, nem a médio, nem a longo prazo, que é a taxação de fortuna. Exatamente. Esse é o assunto proibido no Congresso. É o assunto proibido e é por isso que, no fundo, essa PEC está sendo apelidada, da PEC do fim do mundo, da PEC da maldade, da PEC da crueldade, que, no fundo, ela olha só para quem? Para os gastos primários, que são os gastos mais necessários para a população mais pobre. Ela não olha para os juros, para a sonegação, nada disso. E, evidentemente, também não olha para o lado tributário, que você destacou com muita propriedade. Porque, no fundo, a gente tem uma taxa, uma arrecadação muito regressiva. A gente pune os mais pobres. Os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Por quê? Porque a nossa carga tributária é sobre impostos indiretos. Então, quando eu vou comprar uma Coca-Cola, um copo d'água, qualquer coisa, eu estou pagando o mesmo imposto que alguém que tem menos renda que eu e alguém que tem mais renda que eu. 54% da carga é com impostos indiretos. Exatamente. Então, relativamente à renda, eu pago menos impostos do que uma pessoa mais pobre que eu. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o imposto de renda, ele não atinge quem tem renda de lucros e dividendos. Esse é um outro ponto que vocês apontam e é verdade. Porque lucros e dividendos de deusiação na Bolsa, não é isso? Não apenas. Não apenas. É quem tem empresa. Por isso que muitos grandes profissionais, atletas, artistas... Vocês chamam a atenção para a pejotização do país. É isso. O Brasil é o país que... Pejotização é emitir nota fiscal. É a criação de empresas. É a criação de microempresas que eu dou nota fiscal. Você sabe, Marco, que o Brasil é o país que tem mais empresas no mundo. Eu imagino. E não é porque a gente é um povo empreendedor, não. Exatamente. É por conta desse incentivo perverso. Então, eu vou virar um jornalista, eu posso criar uma empresa, em vez de ser empregado, ganhar salário. Ou vou virar um jogador de futebol, ou um professor, etc. Então, você vai criando empresas para não pagar imposto. E no Brasil, rico não paga imposto. As famílias mais ricas não pagam imposto porque elas recebem... 77 mil dos perceptores do maior nível de renda no Brasil, 77 mil pessoas em 2013, não pagaram nada de imposto de renda. É mais ou menos 200 bilhões de renda tributável. Se eles pagassem só 27,5%, não é? E isso quer dizer, podia ser até uma alíquota maior, se fosse um imposto progressivo. Você já teria aí um pouco mais do que 50 bilhões, só com eles. Só com eles. Só com eles. Se você tributasse em 1% as grandes fortunas, que é exatamente o projeto lá do Fernando Henrique, de 89, ele propunha só 1%. 1%. Com isso aí, você arrecadaria 100 bilhões no ano. Está certo? Então, você tem problema de déficit fiscal. Com 1% de... Com 1% sobre a grande fortuna, 100 bilhões por ano. Então, você não tem problema, na verdade, de financiamento dos serviços públicos. Uma das coisas que a imprensa sempre fica falando, os economistas de plantão sempre falam, a carga tributária, que é a mais alta do Brasil. Você podia ter uma mudança na tributação, se você tivesse a coragem de tributar, que essa discussão vem há quase 100 anos, a questão das grandes fortunas. Essa questão, o problema do Brasil não é o tamanho da carga tributária. Alguns podem alegar que ela é grande, tem países que é maior, tem países que é menor. O problema maior é a composição dela. Ela é uma carga tributária que incide sobre o pobre. O pobre, quem ganha até dois salários mínimos, paga mais de 50% da sua renda de imposto. E os mais ricos pagam menos de 30%, menos de 27%, 26%. Sim, porque é proporcional no que vai comprar. Quer dizer, para o pobre, qualquer inflação é muito mais alta para ele. Porque o produto básico que sobe é a sua sobrevivência. Essa é a grande questão. Porque boa parte da receita do rico não é salário. O salário é tributado, é lucro e dividendo, que não é tributado. Que não é tributado. Então, a gente tem que olhar com muita calma para essa coisa, porque a PEC está impondo uma decisão para os congressistas daqui para frente e para a sociedade brasileira, que é decidir se vai tirar a merenda da criança ou o remédio do velhinho. É isso que vai ter que ser decidido. Alguém vai ter que perder. Ou o aposentado, ou o doente, ou a criança. Alguém vai ter que perder. Porque escolham quem perde. E ao longo do tempo, todo mundo vai perder. Escolhem quem perde primeiro. Ao invés de fazer uma escolha, que é de reformar o nosso sistema tributário, melhorar a distribuição de renda no Brasil e, com isso, melhorar a capacidade do Estado de se financiar. E fazendo uma reforma tributária. Entre no que, na verdade, o Pedro está falando, né? Quer dizer, o Estado, é que vocês deram o exemplo da dona de casa. Ele vai, mas volta para ele e lhe gasta, mas volta para ele na forma de imposto. Claro. Está certo. Ele se retroalimenta. Quer dizer, por isso que a administração do Estado é completamente diferente da tua casa. O Pedro deixou claro isso aqui. Eu acho que essa é a questão fundamental, que devia isso ser mais claro para a cabeça das pessoas, sinceramente. Eu acho que esse debate, ele não é esclarecido porque ele visa outros propósitos. Está certo? É isso. E a discussão que eu sempre vejo na imprensa, de uma forma geral, quem são as fontes dos jornalistas e de todos? O mercado financeiro. É claro. Eu não vejo nenhuma da grande rede de televisão não ter, de onde é que transmite qualquer noticiário econômico da Bolsa de Valores. Ora, se você está transmitindo a Bolsa de Valores, você está... Não, e é engraçado que, para muitos desses economistas aí do mercado financeiro, o paradigma é Estados Unidos da América. Estados Unidos. Agora, acontece o seguinte, o imposto sobre herança nos Estados Unidos é de 29%, está certo? É por isso, aqui a média dos impostos estaduais é de 4%, não é? 4%, não é 28%. Então, você veja que é exatamente por isso que nos Estados Unidos as grandes fortunas se transformam em fundações para apoiar as universidades privadas, pesquisas, museus. Os grandes museus europeus e americanos são em função da taxação dos recursos. Exatamente. Então, vamos imitar que isso é bom. Todo mundo vai no museu europeu, mas... Ai, que lindo. É, porque é imposto. Se não fosse imposto, não teria esse museu tão lindo que ele acha. É isso. Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Voltamos já, já, com palavras cruzadas de hoje, que nós estamos discutindo a PEC 241. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Pedro Paulo Bastos, o Guilherme Mello e o Pedro Rossi, todos eles professores do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já, já. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre a PEC 241. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV o Pedro Paulo Bastos, o Guilherme Mello e o Pedro Rossi. Todos eles, bem lembrados, do Instituto de Economia aqui da Unicamp. Bom, agora eu queria, esse é o nosso último bloco, a gente podia dar uma certa amarração nele. E a primeira coisa é o seguinte, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o projeto de governo que tem por detrás da PEC 241? Eu só quero fazer lembrando isso, porque o próprio presidente, o Temer, deu numa entrevista que um dos motivos da aprovação da PEC, da mudança do governo, foi que o governo anterior não tinha aceitado o programa deles, que era uma ponte para o futuro, está certo? Então a PEC, ele tem não só uma decisão econômica, uma decisão de projeto de governo. Pedro. Marcos, essa PEC, ela vem de gato por leve. Ela vem dos problemas todos que a gente discutiu aqui, que são mentiras. E o que ela entrega? Ela entrega justamente outro projeto de Estado, na verdade. Outro projeto de país, para os próximos 20 anos. E que projeto é esse? É uma minarquia. Ou seja, o projeto de Estado mínimo, uma minarquia. O projeto de Estado mínimo. Sim, sim. Ou seja, porque se a gente pegar os números... Gostei do tema, só por isso. É, o tema é bonito. Se a gente pegar os números, Marcos, a gente vai ver o seguinte. O Estado, o governo federal, hoje gasta 20% do PIB, daqui a 20 anos vai gastar 12% do PIB. Eu vi a projeção que você fizera aqui. A gente fez uma projeção, uma simulação nesse documento aqui, que mostra isso. 12% do PIB, sendo que 10% vai para a Previdência, não dá para tocar o Estado. Não dá para tocar o SUS, não dá para tocar a Universidade, não dá para tocar a RTV, uma TV pública. A educação pública é outro projeto de país. A gente pode até discutir com a população se a população quer buscar os seus bens sociais no mercado privado. Mas isso tem que ser uma discussão aberta, democrática. E a PEC, no fundo, é isso. A PEC não é um projeto de estabilização fiscal. Ela é um outro projeto de país, um projeto de Estado mínimo. Porque é interessante que um dos argumentos para fazer o impeachment da presidenta Dilma foi que ela teria cometido um estelionato eleitoral por conta das propostas que ela fez na campanha de 2014 e acabou chamando o Levi para conduzir a economia. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, que o Temer fazia parte da mesma campanha. E, segundo, que o programa Uma Ponte para o Futuro foi apresentado como um programa vendido para os novos apoiadores, um conjunto de empresários que apoia fervorosamente esse programa Uma Ponte para o Futuro, em outubro de 2015, depois das eleições. Então, isso não é um estelionato apenas das eleições de 2014. É um estelionato da eleição de 1986, da Constituinte de 1986. É um estelionato muito mais grave. E isso porque vai alterar inteiramente o capítulo social da Constituição Federal, sem que a população tenha tempo de fazer uma discussão séria a respeito de se é isso que nós queremos. E é incrível que o redator principal desse projeto, que é o Roberto Branche, projeto esse, vamos lembrar, como você colocou muito bem, que numa palestra para investidores internacionais, o Temer disse que, pelo fato da Dilma depois não ter aceito esse projeto, é que ela caiu. Então, na verdade, o impeachment é para impor essa mudança da Constituição. E olha o que diz, numa entrevista, isso aqui, olha, não é uma gravação feita na Lava Jato. Isso é uma entrevista. Tamanho a disfarça-tejo do Roberto Branche, que é o redator da Ponte do Brasil. Olha o que esse tecnocrata, antidemocrático, autoritário, diz. Ele diz o seguinte. O desequilíbrio fiscal brasileiro está contratado nas leis, na Constituição, que precisam ser alteradas. Esse documento não foi feito para enfrentar o voto popular. Com um programa desses, não se vai para uma eleição. O conjunto da sociedade não tem a obrigação de compreender essas questões herméticas de orçamento, previdência, relações de Banco Central e Tesouro. Não tem noção do que seja a trajetória da dívida. E as pessoas querem mais. Elas não querem menos. Lula vai chorar em praça pública. Precisa de vincular benefício social do salário mínimo. Mas vai ser um Deus nos acuda. Agora, o sistema político está preparado para fazer as mudanças? Não. Nem sei se a sociedade está. Mas o Brasil chegou ao ponto tal que não há outro remédio do que dizer a verdade. Para quem? Se não, as pessoas vão achar que, voltado o impeachment, podem voltar para casa e começar a gastar por conta. Elas precisam saber que o Estado está arruinado. Vai ser preciso ser rápido no Congresso. Dar um tranco. E veja bem, um governo breve, de dois anos e meio, que não vai aspirar a um futuro longo a não ser o reconhecimento da história. De quem? Se não tiver uma energia sobrenatural, uma força para dialogar e convencer o Congresso, não sei se vamos muito longe. Vai ser preciso agir muito rápido. E sem mandato da sociedade. Vai ter de ser meio na marra. Pode, Marcos? Pode? É isso que a PEC... Que é o que diz a PEC, é emenda constitucional, é um projeto de emenda constitucional. Para mudar as outras instituições, da saúde, da educação, da regra do salário mínimo. Exatamente. Eu acho que é importante a gente colocar a questão da seguinte forma. Bem que eu vou lembrar, César. Eu acho que é importante a gente colocar a questão da seguinte forma. Eles vendem que a PEC é a única solução possível. Eu acho que é isso. E que como o povo... O que o Pedro está mostrando na entrevista. Isso. É a única solução possível. E como o povo não entende dessa coisa de economia, a gente vai ter que tochar garganta abaixo do povo isso aí. E só depois ele vai perceber o mal que fez, mas depois o governo já acabou. Então é o negócio das invasões bárbaras. Você invade, rouba, saqueia tudo que pode e sai correndo, porque você sabe que não vai ficar muito tempo. Mas eu acho que o que é mais importante é a gente apontar que existem, sim, alternativas a essa proposta. Porque o que se vende na TV... Eu acho que esse é o lado importante que vocês podiam falar. Quais são as alternativas a essa proposta? Porque o que se vende na TV é o seguinte. Olha, a proposta é verdade, tem um monte de problema, é verdade, vai ter problema com saúde, vai ter problema com previdência, mas não tem outra saída. Tem outra saída. A gente já falou muito aqui de uma das saídas importantes, que é a reforma da previdência, é correr atrás dos sonegadores, é mudar a estrutura tributária brasileira para ela começar a onerar os ricos e desonerar os pobres. Mas existem outras medidas que nós podemos tomar daqui para frente para mudar a trajetória fiscal. Uma mais importante delas é que nós temos que reduzir a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil é completamente desfuncional. Não há comparação no mundo inteiro com a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil. Na verdade, ela dá uma taxa de juros real hoje, na ordem, de quase 7%. Quase. Não, 8%. 8%. 8%. Não tem lugar no mundo que faria. Na verdade, é 14% para uma previsão, para o ano que vem, já abaixo da meta. Então, se for abaixo da meta, vai dar 9,5% de taxa de juros real hoje. 9,5%. O segundo país de maior taxa de juros real é a Rússia, é 2%. E a média dos 25 mercados, os 30 mercados de maior renda fixa no mundo, é 0,2%. E dos principais mercados, a taxa de juros real é negativa. Então, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Essa discussão já tinha. Isso, a gente tem que fazer essa discussão. E depois acabaram com o voto providenciário quem tinha votado como outro voto providenciário. Você pode mexer, por exemplo, nas aposentadorias, discutir de novo as aposentadorias, que a lei diz que não podem ultrapassar o teto. Por exemplo, discutir. Mas, aumentar indiscriminadamente a idade mínima para um país em que vários estados a idade média, média, é de 67 anos, quer dizer, evidentemente, os pobres que trabalham feito loucos morrem com 60. Então, eles vão contribuir para a Previdência e não vão ter acesso. É que tem que ter uma diferença, inclusive, de categorias profissionais. Não é justo que um cortador de cana vá se aposentar aos 65 anos. É completamente diferente de um trabalho intelectual como nós temos, aos 65 e tudo bem. Mas um trabalhador rural, um pedreiro, quer dizer, o que não está na discussão são as categorias sociais funcionais aqui nessa discussão da Previdência. Porque aí é criminoso você falar que um trabalhador rural começou com os 14 anos para aposentar com 60. Perfeito, é criminoso. É criminoso. O assondamento na discussão, quer dizer, você vem de um quadro tétrico, como ele está falando, o Estado quebrou, como o Pedro falou, não quebrou, mas você vende que o Estado quebrou, você vende que a única solução é a austeridade e aí, diante desse desespero que as pessoas entram, você vende assim, bom, então vamos fazer mudanças radicais na Previdência, que vai, no final das contas, abater o mais pobre e não os privilegiados. Quer dizer, nada como uma crise para mudar um país. Eu acho que sim. E tem uma coisa que eu sempre me lembro do colega de vocês que estuda classe médica, o Waldir Quadros, está certo? Que já fiz alguns programas com ele, quando começou a questão de inclusão para programas sociais e tal. O que mudou? Mudou muito na vida. Mudou, deu uma inclusão, uma inserção de um mar de quase 40 milhões de pessoas. O que aconteceu? A casa dele reformou, tem televisão, tem LED, tem até um carro. O problema é que quando ele abre a porta, continua tudo como era. A rua está de terra, não tem ônibus, não tem saúde, não tem tal. Essa segunda etapa é que não foi feita também. É isso. Você sabe que no Brasil a gente gasta mil dólares por ano com saúde por habitante, é o sistema público. Na Alemanha são cinco mil. Ou seja, a gente tem um longo caminho para chegar na rua. Exatamente. Mas esse caminho será bloqueado se a gente aprovar essa PEC. Essa PEC, ela vai dizer, você não vai gastar mil, você vai gastar 800, 700, 600. Eu só estou falando que a questão da PEC com a questão da saúde é o que mais vai atingir, é o que parece. Porque os custos de saúde, eles vêm aumentando cada vez mais. E é inevitável isso pelo surgimento. Se você não está tendo nem produto básico, isso basta ver qualquer noticiário que tem por aí, está faltando coisas básicas, principalmente nesse momento que os prefeitos estão saindo, está certo? Está faltando remédio aspirina e tal em várias posições. Você imagina com o congelamento desse teto que depende de tudo do governo federal. A maior parte é do governo federal. Nessa hora é bom a gente lembrar quem se beneficia com esse tipo de coisa, que são os agentes privados que trabalham no setor de saúde, que, aliás, financiaram o ministro da Saúde. Aliás, esse setor privado é picho. Quer dizer, se não existe programa de saúde é R$ 30,00. Me desculpe. Não, é claro que não. Não existe. Qualquer um pode ver os anúncios que estão saindo em jornais. Está cheio de anúncios, inclusive, outdoor para quem vai daqui a São Paulo. R$ 30,00 é a consulta, paga R$ 60,00. Por exemplo, perna quebrada não vale. Doença crônica não vale. Só vale alguns exames de sangue, hemograma, meia dúzia, que sai por aquele preço. O resto não vale. E está escrito. Aí procura um posto de saúde. Então, é isso. A demanda do SUS tem aumentado, exatamente por causa da crise. E isso é uma coisa importante a gente salientar. Só em Campinas foram mais de 80 mil pessoas. Isso. Que foram, saíram dos seus planos de empresa e foi jogado para o SUS. No Brasil todo, este ano vai dar R$ 2,00,00. R$ 2,00,00. E aí a PEC fala que não pode gastar nenhum centavo a mais, além da reposição da inflação do ano anterior. E a população envelhecendo. E a população envelhecendo. Porque nós temos uma mudança. Eu me preocupo muito com a questão de saúde, porque a gente vai envelhecendo e é complicadíssimo. A pirâmide mudou. Hoje o IBGE já aponta um teto de 100 anos, gente. Está certo? Então, aquilo que era assim, ele está ficando bujudo, certo? E o que nós vamos fazer com isso? Agora, nesse ponto é importante desmistificar uma coisa. Eles dizem que pode aumentar recursos para a saúde. Isso é mentira. Não dá. Simplesmente não dá. Se o gasto do governo federal vai de R$ 20,00 para R$ 13,00 e a Previdência, 13% do PIB, em 20 anos, 13% do PIB de gasto do governo federal. E a Previdência sai de hoje 9%, 8,5% para em torno de 10%, significa que a gente vai ter 3% do PIB para a saúde, para a educação e para todo o resto. Ou seja, simplesmente não dá. Hoje em dia a gente gasta do governo federal em torno de 4% para 5% do PIB com saúde e educação. Ou seja, vai diminuir. Não tem como aumentar. Isso é impossível. É matematicamente impossível. Por mais reformas draconianas que você faça, por mais que você privatize o Exército, entregue para os americanos, por mais que você faça uma limpa no Estado, você não consegue aumentar os recursos para a saúde com esse tipo de medida. Então o objetivo é, evidentemente, como já foi colocado por vários economistas e políticos desse grupo, como disse recentemente aqui o deputado do Estado de São Paulo, prefiro nem citar o nome, que disse, olha, o seguinte, se pobre não tem dinheiro, não pode entrar na universidade. É, eu ouvi isso. Você ouviu isso. Então, como colocou o Pedro, os financiadores, o principal financiador de campanha do ministro da Saúde é o principal plano privado do Brasil. Exatamente. O principal financiador do ministro da Educação é o principal grupo educacional do Nordeste. Então, na verdade, eu costumo juntar Lé com Cré, Tico com Teco. Eu acho que uma redução do gasto público nessas duas áreas vai abrir, talvez, um espaço para o investimento privado dos financiadores dessa campanha. Então, ao mesmo tempo, é uma visão de país que passa pela mercantilização das relações que não é necessariamente ruim para todo mundo, não é, Marcos? Não, ele não é, é ao contrário. Pelo contrário. Nós, cientistas sociais, costumamos fazer a pergunta ao contrário. É, cuidamos. É porque não dá certo a quem interessa a quem não dê certo. A quem interessa, a quem interessa. A gente aprende, como cientista social, a fazer justamente a pergunta. Nós não somos os mais positivistas na ciência. Nós temos que fazer a pergunta a quem interessa que não dê certo. Pois é. Eu acho que o melhor exemplo é por que não tinha censo no século XIX, se não tinha que montar que estrava em escravo, está certo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Está correto? Tem uma coisa que é interessante, um detalhe que é interessante. Se você for perguntar para a população hoje quais são as demandas dela, isso já estava claro em 2013 e hoje é mais claro do que nunca. Ela vai falar, eu quero escola pública, eu quero saúde pública de qualidade, eu quero transporte público, eu quero cultura. Em 2013. Em 2013. Isso já estava claro. As pesquisas todas mostram isso. Recentemente o Valor fez uma pesquisa com os grandes empresários. O que eles querem? Só 1% falou em educação, só 1% falou em saúde. A grande maioria fala, eu quero reforma da Previdência, que vai diminuir o benefício. 60% da PEC, 20% reforma da Previdência. Um professor da USP, o Pablo Otelato e o Sté Solano, fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, na manifestação contra a Dilma, pelo impeachment, em março de 2016. E mostraram o seguinte, que até 98% das pessoas entrevistadas são favoráveis à universalidade e à gratuidade da saúde e da educação. E isso nós estamos falando, veja, da manifestação 98% favoráveis à universalidade e à gratuidade da saúde e da educação. E isso na manifestação contra a Dilma, digamos, podemos dizer, brincando um pouco, dos coxinhas. Está certo? Então imagina o resto da população brasileira. E ao mesmo tempo vem esse tecnocrata que, o redator do programa Uma Ponte para o Futuro, diz que o povo não pode ser consultado. É óbvio que não pode, porque o povo não quer. Ao saber, ao entender o que é essa PEC 241, não vai querer. Por isso que ela tem que ser passada tão rápido com o outro debate. Sem dúvida. Eu acho que essa é a democracia. Quer dizer, você faz uma mudança da Constituição em cima de um projeto deste. E mudou aquilo que se chamava da nossa Constituinte Cidadã. É isso. O doutor Ulisses. Infelizmente, o nosso tempo acabou, eu espero que o nosso programa tenha contribuído um pouco para esse debate, que seja um pouco mais esclarecedor para a população. Acho que esse é o nosso papel, enquanto universidade e vocês, quanto do Instituto de Economia. Porque a gente sempre ouve, não é? Só isso, parece um mundo mágico. Se aprova, tudo vai acontecer. É como se fosse uma pílula do bem viver. Tomei a pílula e fica tudo lindo, tudo fascinante. Que a economia e o mundo não é assim. O mundo é feito assim, em cima de muito debate. E parece que, nos últimos tempos, o debate anda um pouco fora de moda. Por isso que eu acho que é bom o papel da universidade levar esse debate para a rua. Isso que é importante que nós façamos cada vez mais. Muito obrigado. Muito obrigado ao Pedro Bastos, ao Guilherme Melo e ao Pedro Rossi aqui, por vocês terem vindo, e a gente poder conversar livremente, como na nossa TV aqui, sobre temas que às vezes são cabeludos e difíceis de entender. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho